salve salve meus amigos e amigas do facebook quem vos fala é pedro wolverine direto da farmelandia vamos aqui resolver o nível 52 de forma heróis daqui vai diretamente para nosso querido canal pedro wolverine vamos que vamos somente 12 jogadas para conseguir 4 flores 20 cebolas 20 sós e 20 gotas vamos tentar então resolver isso se dá para resolver aqui bom faltava resolver as cebolas e as gotas duas cebolas em uma gota faltando apenas vou fazer a gota aqui e falta apenas duas cebolas que eu vou estar fazendo agora está concluindo aqui esse nível 52 um abraço valeu obrigado pela sua atenção e até o próximo nível